Olá, como vai? Está pensando em mudar a decoração da sua sala de estar? Veja que apenas mudando a TV de lugar, você pode ter um espaço sofisticado e clean. Confira! A TV pode ser colocada na parede de várias formas e ainda combinada com diversos móveis e objetos de decoração. Por exemplo, a TV na parede da sala fica bem sofisticada. Com uma prateleira em cima, você embeleza mais o ambiente e ainda cria um espaço para colocar objetos de decoração. A TV também é uma ótima adição na parede do quarto. Em quarto pequeno, ela permite que haja circulação. Independentemente do local, a TV pode ser colocada em um painel. O que acha de fazer um painel quase como que uma moldura? Outra opção é colocar a TV direto na parede. No suporte fixo, ela fica bem pertinho da superfície. Já o articulado te dá mais a liberdade para mover a TV. A TV na parede permite que você decore seu rack e aprimore a decoração sem sobrecarregar o móvel. Plantas também combinam bem com a TV na parede. Ela é uma boa opção para esconder os fios dos eletrônicos. E você pode escolher um fundo clarinho para dar um destaque para a TV. Então, se você está gostando dessas ideias, não demore para deixar o seu televisor na parede. Deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição aqui no canal. Até o nosso próximo encontro com mais ideias legais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!